Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse vídeo é mais um vídeo do nosso especial sobre o emagrecimento aqui do Endocrinologia para Todos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que a gente vê muito por aí nas redes sociais, que é o Projeto Verão. Será que vale a pena fazer o Projeto Verão? Fica aqui comigo que eu já já falo sobre isso. Roda aí a vinheta! Bom pessoal, vamos falar sobre o Projeto Verão. Então o que é o Projeto Verão? Muitas pessoas que começam a fazer, vai chegando o verão, as pessoas começam a querer entrar na academia, fazer uma dieta nova, perder uns quilinhos aí para poder aparecer de biquíni ou de sunga lá na praia, não é verdade pessoal? E existe muita crítica sobre o Projeto Verão porque, na verdade, o que acontece muitas vezes é que a pessoa está lá naquela empolgação, ela tem uma meta de curto prazo, como por exemplo uma viagem, as férias e tudo mais, e depois que começam as festas, o negócio vira de cabeça para baixo e todo mundo acaba deixando esse Projeto Verão de lado. Esse é o grande problema do Projeto Verão. Então, como tudo na vida tem dois lados, eu acho que o lado negativo do Projeto Verão é justamente esse, porque se a pessoa está com a cabeça para o verão, acabou o verão, acabou o projeto, e aí ela acaba não dando continuidade a essas mudanças de estilo de vida ao longo do ano. E com isso pode começar a ganhar peso de novo, pode até começar a ter alguns problemas mais sérios de saúde, como vocês sabem, aumentar uma pressão, aumentar um colesterol, até um diabetes, não é isso gente? Mas existe o lado bom do Projeto Verão. E qual que é o lado bom do Projeto Verão? Eu acho gente, que tudo que motiva a gente a sair do lugar é positivo, se a gente for ver, né? E para algumas pessoas, ter uma motivação de curto prazo é muito importante para que a pessoa siga em frente. Se a pessoa souber usar isso a seu favor, por exemplo, agora é o Projeto Verão, mas acabou o verão, daí vira o projeto e aí a pessoa vai sempre colocando metas de curto prazo, pra que ela se mantenha motivada. Se isso é um fator de motivação, tá tudo bem. A pessoa pode fazer o Projeto Verão, desde que esse projeto continue ao longo do ano. A gente sabe que motivação é uma questão muito individual. Por exemplo, tem pessoas que se motivam com competição. Eu, particularmente, eu sou nada competitiva. Eu prefiro fazer esportes que são individuais. Eu não gosto muito de esportes de competição, porque isso é uma característica minha. Então, por exemplo, eu prefiro mil vezes fazer uma prática de yoga, por exemplo, do que fazer uma corrida, ainda que eu adore correr também. Mas eu acho que competir é algo que não me motiva. O que me motiva é eu me sentir bem quando eu tô fazendo atividade física. Para outras pessoas, tem que ter competição. Então, eu tenho vários exemplos aí de pessoas que realmente transformaram sua vida quando começaram a correr, quando começaram a competir natação, triatlon ou futebol. Enfim, qualquer outro esporte de competição, onde você tem um objetivo ali mais claro, né? O objetivo de ganhar uma partida ou de ganhar, enfim, uma prova. Então, o mais importante é a gente se conhecer e entender qual que é a nossa característica. Então, se você é do tipo de pessoa, por exemplo, que gosta de competição, às vezes um esporte de competição vai te manter motivado o ano inteiro. E aí você sempre vai ter uma nova prova para fazer, você vai sempre ter um novo campeonato para participar. E a mesma coisa é o Projeto Verão, porque muitas vezes o Projeto Verão as pessoas associam a academia, né? A musculação, ginástica. Então, assim, se isso é o que vai te fazer motivado para você se manter firme ao longo do verão, porque cá entre nós, né gente? O verão também, junto com a praia, ele também traz um monte de confraternização, ele também traz muitas vezes férias, viagem, festa disso, festa daquilo, sem falar nas festas do fim do ano. Então, talvez, estar se colocando num Projeto Verão pode fazer a pessoa se manter firme ao longo dessas tentações que vão acontecer para a gente durante essa fase aí do ano. Então, pessoal, resumo da ópera. O mais importante é a gente se conhecer, é a gente entender que as mudanças positivas para a saúde, né? Uma melhora na alimentação, uma melhora na prática de atividade física, a gente sabe que isso tem que ser para o ano inteiro. E é claro que se o seu projeto for só o Projeto Verão, você não vai estar cuidando da sua saúde tão bem quanto você merece. Agora, se o Projeto Verão, ele for uma ferramenta interessante para você se manter motivado, desde que você encontre outras ferramentas para continuar motivado ao longo do ano, tá tudo bem. Resumo da ópera, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Toda ferramenta, ela não é nem boa, nem má, só depende da forma como a gente usa. Se você usar o Projeto Verão a seu favor, eu acho que ele é uma ótima pedida aí para você conseguir investir na sua saúde ao longo dessa fase do ano, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar fazendo vídeos para o especial sobre emagrecimento aqui do canal. Se você me acompanha no Instagram, eu estou deixando caixinhas de perguntas para o pessoal deixar sugestão de vídeo lá. Então, deixe sua sugestão lá para mim, ou se você quiser deixar sua sugestão para os próximos vídeos aqui nos comentários, eu vou tentar ler sempre que possível. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau! E aí